Seja muito bem-vindo à nossa correção sobre o simulado do concurso da Prefeitura de Triunfo. Eu sou a professora Franciele Riefel e eu tô aqui hoje pra te ajudar a chegar cada vez mais próximo do teu sonho de conquistar o teu cargo público, tá gente? E agora nós vamos pra nossa questão número 33, que fala sobre a ética. E aqui nós temos um tema que ele é muito, muito polêmico, né gente? Porque o que que acontece? Quando é uma questão que se trata sobre uma lei, é muito mais fácil porque a gente pode estudar, pode pegar aquela lei específica e estudar. Vai cair o que está na lei ou questões relacionadas àquela lei, né? Não vai fugir muito disso. Agora, quando nós estamos falando de ética, nós temos às vezes, muitas vezes, né? Conceitos que são diferentes, que não são o que a prova quer que a gente saiba, não é a verdade. Porque muitas vezes a gente confunde o quê? O conceito de ética com o conceito de moral. Então a gente tem aquela confusão quanto a isso. Mas a gente vai resolver a questão e eu vou te explicar rapidinho essa diferença entre ética e moral de forma simplificada, tá? Questão 33. Quanto à ética, pode-se entender que... Letra A, está unicamente relacionada com a intimidade das pessoas. B, pode ser considerada como a ciência normativa dos comportamentos humanos. C, as normas éticas não devem expressar necessariamente um juízo de valor. D, as normas éticas implicam unicamente no estudo do ser. E E, não se pode relacionar ética com valor. Então assim, ó, gente, o que que acontece? A questão, ela está querendo saber o quê? Situações no que tange a matéria de ética, né? Lembrando pra vocês que ética nada mais é do que o estudo da moral, tá? Ou seja, a ética é algo universal e a moral é algo que é mais restrito. São práticas ou hábitos de uma determinada sociedade ou comunidade durante um período de tempo, né? Aqui a gente poderia extrair a resposta correta pelo simples fato dessa definição do que é ética, né? Ética é o estudo da moral ou dos... Ou é a ciência normativa dos comportamentos humanos, como a letra B está escrita. A resposta da nossa questão número 33 é a letra B, sim. Mas a gente vai tentar entender as outras questões pra vocês, tá? Mas leva isso pra tua prova que ética é o estudo da moral ou é a ciência normativa dos comportamentos humanos, tá? As normas éticas implicam unicamente no estudo do ser? Não, não é unicamente. A gente, a ética vai estudar é o comportamento dos seres humanos. Ela não vai estudar unicamente o estudo do ser, daquele ser humano ou da pessoa em si. Não é unicamente. Então vocês... Nas questões de ética é um pouco complicado algumas situações, porque normalmente a prova ela vem trazendo essa vertente mais filosófica. E normalmente nós não estamos tão acostumados, né? Com matérias relacionadas à filosofia. Mas eu tô aqui pra tentar te dar uma facilitada quanto à matéria de ética, tá? Ainda, não se pode relacionar ética com valor? Não. Poder pode se relacionar com a questão de valores, né? Porque o que que acontece? A ética, ela julga o que é certo e o que é errado. Nem sempre uma atitude que é moralmente aceita, ela é uma atitude ética, tá? E aí eu trago aqui que a ética, eu já tinha falado que o gabarito da nossa questão 33 era a letra B. Eu digo que a ética é o estudo da moral, ou seja, é a reflexão filosófica sobre a moral. Ainda, a moral está relacionada com os costumes e hábitos de uma determinada sociedade. Então, por exemplo, tá gente? Vou trazer um exemplo aqui rapidinho, pra gente não se alongar muito na questão 33. É, por exemplo, o casamento aqui no Brasil, ele é considerado... Qual é o instituto que rege aqui no Brasil? É a monogamia. Não se pode casar com duas pessoas ao mesmo tempo. Então, em outros... Aqui, casar com duas pessoas é uma atitude moralmente rejeitada. As pessoas não aceitam. O povo brasileiro não aceita essa questão. Ah, vocês devem estar dizendo, ah, mas tem gente que aceita, professor. Não, mas vamos pensar como a maioria, tá gente? Aqui no Brasil não é aceito. Mas nos países, por exemplo, lá, países árabes, né? Eles aceitam. Pode-se casar com várias pessoas, tanto é que um homem é casado com várias mulheres. Lá no país, que é permitido, o que que acontece? É uma atitude moralmente aceita, né? Já aqui no Brasil, é uma atitude moralmente não aceita. Então, o que se tem é regras de comportamento para uma determinada sociedade. E aí, eu trago aqui um resuminho, tá? Ali na nossa tela, que fala que a ética tem por objeto o estudo dos valores morais que orientam a sociedade. Tem como característica a preocupação com o método que o homem deve comportar-se em sociedade. É reflexiva e teórica. Além disso, o conteúdo versa sobre a discussão sobre valores morais. A ética é a guia da ação humana, procura justificar a moral. E ela é permanente e universal. Ela não muda ao longo do tempo. Ela é permanente. E já a moral, ela tem por objeto as normas que regulam o comportamento humano no meio social. Tem por conteúdo, regras tiradas de uma comunidade em tempo determinado. Então, aquela conduta, ela é moralmente aceita durante um período numa determinada sociedade. Além disso, tem por característica identificar e delimitar as normas que norteiam o comportamento do homem no meio social. Além disso, é uma ciência descritiva e ela é prática. Lembrando que a moral, ela vem do latim da palavra moral ou morales. Já a palavra ética vem da palavra etos, que é uma palavra de origem grega. Isso pode cair na sua prova? Pode. Já caiu em prova de concurso? Já caiu. Então, por isso que eu sempre falo. Então, terminamos agora a correção da questão número 33. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Qualquer coisa que você precisar, pode me seguir lá no Instagram, arroba Franciele Rieffel. E se precisar, conta comigo. Pode fazer questionamento, se tiver alguma dúvida. Conta comigo até a tua aprovação, tá bom? Um beijo, fica com Deus e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.